O mundo hoje está predisposto a botar você dentro de uma sala para fazer uma cesariana. Isso eu já entendi que é fato. Infelizmente, grande parte das práticas médicas, até bem recentemente, não era respaldada por evidências científicas sólidas. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todas as pacientes, de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto. Para o bebê, o risco da cesárea desnecessária é o risco primeiro da prematuridade. Nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira, quatro da tarde? E se combinamos, ele respondeu para a gente que ele tem condição de nascer? E nesse momento, eu botei na minha cabeça, minha próxima filha vai nascer da maneira mais natural possível. Isso não vai acontecer de novo. É um problema multifatorial. Não tem um personagem que é o lobo mau da história. A gente tem interesses que se entrelaçam. O que vai ser do nosso sistema de produção dos hormônios do amor se eles deixam de ser utilizados? Eles passarem a ser inúteis. Eu posso imaginar, no momento, uma pergunta mais importante do que essa pergunta. O que é o futuro da humanidade? Nome de césariana ou nome com uma droga de oxitocin? O que é o futuro da humanidade? O que é o futuro da humanidade? Nome de césariana ou nome com uma droga de oxitocin? Legenda Adriana Zanotto